Ah, bloco! Cai pro bloco! Eu peguei todas as armas já! Eu peguei várias! Eu peguei várias mesmo! Armas! Chudão! Peguei o chudão! Já tem o chudinho e o chudão sobrando aqui! Tchau! 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 Fechar lá, né? Tchau! 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 Ei! Tem que morrer e dormir com isso aqui ou enemies? Tem que overlap e sewer. Tchau! 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 O que é isso? 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 É outro É um negócio de voar O que é isso? 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 É? O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. O que é isso? Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Eu vou pegar aqui. Ficou. 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 Não tem... Não tem queda? Só que é o cara saindo dele. Vou sair aí. Falou. Falou. Falou.